Pessoal, o Uruguai não é um paraíso fiscal, mas ainda assim é top demais, muito melhor que o Brasil. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você ter uma segunda cidadania ou mais, uma segunda ou terceira residência por domicílio, trocar a sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos no exterior e por aí vai. Bom, hoje eu escolhi falar sobre o Uruguai porque é um dos países que eu escolhi como plano A, B, C, D, um dos países de backup plan, que se chama, e sim eu tenho a residência por domicílio lá, ou seja, não é cidadania pessoal, vamos ver os conceitos sempre. Não adianta vir me pedir quanto que é a cidadania do Uruguai, ou vir na minha consulta, tem muita gente que não sabe o conceito ainda, claro, não precisa saber, obviamente, mas eu estou colocando aqui no vídeo que cidadania é quando você se torna um cidadão do país e tem direito a votar e tem direito ao passaporte, tá? Isso aqui é o RG, que é uma residência por domicílio. Quando você deixa de ser um turista, quando você tem direito e não a obrigação de viver no Uruguai, especificamente no Paraguai e no Panamá é assim. Já na Argentina, Chile, em outros países como México, o Brasil mesmo, você quando tira essa permissão para viver a residência por domicílio, você é obrigado a viver no país, tá? Então vamos lá. A questão da residência por domicílio, ela não obriga você a viver lá, é o RG. Mas a residência fiscal, quando você tira no Uruguai, ela vai obrigar você a viver 183 dias por ano lá. O que quer dizer isso? Que se você viver 183 dias por ano lá, você está vivendo menos tempo em outro país. Significa que você pode deixar de ser residente fiscal em outro país, que você vivia antes, ou seja, no Brasil. Quer dizer que você vai deixar, sendo um brasileiro nato, se automaticamente você mudar por Uruguai, você vai deixar de ser residente fiscal no Brasil? Não. Você tem que dar saída fiscal do Brasil, saída definitiva, tá? Você tem que fazer isso. Ou você pode até ter a residência fiscal nos dois países, porque eles têm acordo de não bitributação. Ou seja, tudo que você ganhar no Uruguai, no território do Uruguai, você vai pagar impostos lá. E tudo que você ganhar no território do Brasil, você vai pagar impostos no Brasil. Mas tem um problema aí, tá? O Brasil, ele vai te taxar o que você ganhar fora dos dois países. Então, isso te prejudica. Por isso que quem vai viver no Uruguai, prefere dar saída fiscal do Brasil, porque normalmente quem vai para o Uruguai tem investimentos fora do Uruguai. Bom, mas por que o Uruguai não é paraíso fiscal? E eu gostaria de deixar isso bem claro, porque eu vejo vários podcasts, vários vídeos falando algumas coisas erradas, tá? E às vezes não é por culpa deles, às vezes é por culpa deles, tá? Por não estudar direito. Mas às vezes é porque eles escutaram em uma consulta com um advogado, tributarista e etc. E não entenderam, tá? Ouviram num vídeo e não entenderam como é o sistema de tributação uruguaio, tá? Que não é tão simples como o sistema de tributação do Paraguai, por exemplo. Ou aqui do Panamá, tá? Que é mais simples. Não estou dizendo que não é complexo. Mas é mais simples, tá? O sistema tributário no Uruguai é muito complexo. Muito complexo, tá? E burocrático. Ele não é tão simples. Não é você sair do Brasil e simplesmente é uma festa, você não paga mais impostos. Eu escutei aí um podcast de um... Na realidade é um canal que tem 150 mil pessoas e estava entrevistando uma pessoa. Ele não entendia nada, tá? Mas ele é um canal de história, eu acho. Mas estava entrevistando uma pessoa que viaja muito. Mora um pouco na América Latina, em vários países. Tem vivência nos países, inclusive na Espanha. E essa pessoa... E eu não gosto de falar nomes, tá? Nem vou falar, tá? Acho deselegante falar, culpar, dizer. Provavelmente ele não sabe, não é culpa dele. E também não faço react, tá? Que isso daí é, assim, baixíssimo nível, tá? Expor o outro canal, assim, não faço, tá? Não é culpa de nenhum dos dois, nesse caso. Provavelmente. Mas a pessoa não entendeu direito. E eu sei que isso é dúvida de muita gente, porque eu vejo isso nos comentários. E a pessoa entendeu que mudar a sua residência fiscal para o Uruguai, você tinha 10 anos de isenção tributária. E não pagaria nenhum imposto. E ela disse que vale a pena você mudar para o Uruguai, mesmo o custo de vida sendo muito mais alto. E é. O custo de vida é mais alto. Por ser uma economia dolarizada. Não é dólar a moeda, tá? É peso. Peso uruguaio. E você pode ter conta nas duas moedas. Mas eles importam praticamente tudo. Entendeu? E aí ele falou assim, ah, mas mesmo o custo de vida sendo alto, vale a pena, porque eu não pago imposto. Não é assim, pessoal. Não é assim. Vou ficar 10 anos sem pagar imposto, então vale muito a pena mudar. Se fosse assim, o Uruguai estava quebrado, né? E estava vivendo lá 10 milhões de pessoas. Em um ano. Ou mais. Entendeu? Não é assim, pessoal. Não é assim. O Uruguai é um sistema de tributação territorial, certo? A não ser rendas financeiras no exterior. Ou seja, tá? Digamos que você é um brasileiro e quer viver no Uruguai. Ou seja, você vai tirar a residência por domicílio primeiro. E esse processo a gente faz pra você, na Brasileiro Sem Fronteiras, com advogados locais, com todo o acompanhamento da Brasileiro Sem Fronteiras. Que esse processo dura quase um ano, pessoal. Quase um ano. Que é diferente do processo de residência fiscal. Que é um outro processo que você faz depois desse aqui. E aí, até uma coisa, um parênteses, tá? Tem pessoas que tentam fazer o processo de residência por domicílio sozinhas. Tá? E começo todo o processo lá, no Brasil. Tentam marcar a entrevista. Só que tem um detalhe. Para marcar a entrevista, você tem que estar presente no Uruguai. E a pessoa tenta economizar, só que ela tem que pagar a viagem. Pra marcar a entrevista, voltar pro Brasil, depois ir pra entrevista, depois voltar pro Brasil e depois ir buscar a cédula permanente. Tá? Então, é assim. Isso é ser estúpido, tá? Isso é ser estúpido. Então, é muito melhor você contratar alguém. Porém, eu contratei pra mim. E eu poderia tentar tudo fazer. Todas as residências que eu fiz, eu contratei advogado. Tá? E a gente tem um acompanhamento total em português. Tá? A gente fez, ó, mais de 150 famílias no ano passado. Certo? Então, a gente sabe que tá fazendo. Nenhuma reclamou. A gente sabe o que tá fazendo. Certo? Então, a gente faz todo esse acompanhamento e você não precisa ir lá três vezes. Entendeu? Você vai duas na entrevista e buscar a sua carteira. E a segunda carteira, a gente manda... A primeira carteira provisória, a gente manda pelo correio. Você não precisa estar lá pra ficar... Senão, você precisa ficar lá uns 15 dias, lá pra esperar. 10 dias, 15 dias pra esperar. Você não precisa esperar. A gente pega com procuração e manda pra você. Mas você precisa ter um endereço, telefone lá e buscar a cédula. Certo? A imigração perde essas coisas pra você. E você tem o nosso endereço do advogado, telefone do advogado e tudo pra você marcar isso tudo. Você tem todo o acompanhamento com o advogado. Tá? Fechando parênteses. Depois tem a residência fiscal, que também não é fácil. A residência fiscal é você tirar o seu RUC, é você fazer o seu imposto de renda todo ano, é aplicar para as isenções. Entendeu? E aí tem um porém, tá? A residência fiscal, você tem que viver os 183 dias lá, obrigatoriamente. Eu vivo os 183 dias lá? Não. Então eu não sou um residente fiscal. Eu só tenho a residência por domicílio. O que significa que eu não sou um residente de verdade no país. Eu não tenho o meu centro vital da minha família. Eu não tenho substância no país. Entendeu? Então eu posso viver lá, não sou obrigado a viver lá. Se eu quiser eu mudo, faço minha residência fiscal. Isso é um outro processo, outro valor, etc. Tá? Ah, outra coisa, eu não ponho valores nos comentários. Não coloco valores em vídeo, porque os valores mudam, pessoal, o tempo todo. Entendeu? Então faça uma consulta inicial comigo, dependendo de que país... Às vezes a pessoa vem para um país e ela tem que ir para outro. Por quê? Porque o outro país é melhor para elas. Mas eu ajudo a pessoa a escolher, entendeu? Então faça a consulta inicial. Tá? Bom, vamos lá. A residência fiscal no Uruguai, você tem que ficar 183 dias lá, como eu falei. Porém, existe uma forma de você não ficar esse tempo lá, certo? Que é você ficar zero dia lá e ter a residência fiscal. Que é você investir no país. Existem diversos tipos de investimento, mas para vocês entenderem, o mais simples de todos, que é muito caro, é você comprar imóveis na pessoa física. Comprar um imóvel de 2 milhões e 350, 400 mil dólares, tá? Isso está sempre mudando também, essa é outra coisa. Depende muito da variação do peso. Comprar esse imóvel de 2 milhões e 400 mil dólares, vocês vão dizer, Ah, você é louco, não sei o quê. Tem gente que faz. Está cheio de empresário no Brasil que fez, eu vou te explicar porquê. Comprar esse imóvel em punta, normalmente em punta que eles compram casas enormes lá, e casa normal lá em punta, tá? E aí fica zero dia lá. Aí fica menos de seis meses no Brasil, porque se você dá saída fiscal do Brasil e não faz mais imposto de renda no Brasil, você não declara mais os seus bens fora do Brasil, você fica zero dia no Uruguai, você fica viajando pelo mundo. O ideal é você não ser residente fiscal em outro país, cuidar, né? Fica 90 dias em cada país e pronto. Você não paga mais imposto de renda, tá? Você vai pagar imposto de renda de fonte Uruguai, tá? Por quê? Porque é um país de territorial. Territorial, ou seja, dentro do país, o que você ganhar dentro do país, se você tiver uma empresa dentro do país, vender para Uruguai, etc., você paga imposto pessoal, não tem isenção, certo? Ou tem um jeito de fazer um meio termo aí, tá? Que é você comprar um imóvel também a 540, 550 mil dólares, que é um apartamento, tanto em Montevidéu quanto em Punta, e ter uma substância de apenas 60 dias. Eu estou falando isso tudo no ano fiscal, tá? Primeiro de janeiro, 31 de dezembro, todos os anos. Pode ser pingado, tá? Não precisa ser direto. Aí você fica só, por exemplo, o verãozinho lá, janeiro e fevereiro em Punta, tá? Fica menos de seis meses no Brasil e viaja o resto do ano. Isso daí é o que muitos empresários estão fazendo, tá? Os empresários brasileiros estão dando saída definitiva do Brasil, comprando um imóvel de 550 mil dólares em Punta, ficando 60 dias lá, janeiro e fevereiro, e viajando o resto do tempo em outros países. Por quê? Porque o Brasil começou a taxar, a tributar empresas offshore, que eles têm uma empresa road offshore, por exemplo, em Bahamas, ou em BVI, British Virgin Island, ou no Panamá, que é uma empresa que eles queriam fazer uma perpetuação do patrimônio para os filhos, então coloca os filhos como sócios. Trust, por exemplo, também, que investe nos Estados Unidos, não pagavam o ganho de capital, não tiravam o dinheiro da empresa como dividendos, e aí o que faziam? Faziam diferimento tributário, não se pagava esse imposto no Brasil, certo? E aí agora mudou a lei. O que eles fizeram? Foram para o Uruguai e continuou a mesma coisa, porque no Uruguai é permitido fazer o diferimento, certo? No exterior. Porém, o Uruguai taxa também essas empresas fora do Uruguai a uma taxa de 7% em dividendos e juros, e se for um país de tributação, por exemplo, paraíso fiscal, ele taxa mais, se não me engano, é 25%. O que acontece é o seguinte, se você não tirar o dinheiro de lá, dividendos, beleza. Acontecia que nem no Brasil, o diferimento tributário. Agora, se for um país que já pagou dividendos, aí beleza, o Uruguai não faz uma bitributação, beleza? E os países que o Uruguai tem acordo de não bitributação também não. Então o Uruguai, ele cobra impostos dentro do país, imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, IVA é em torno de 22%, o IVA, o imposto de renda vai até 36%, maior que o Brasil, por isso que eu acho que o Brasil também vai chegar nesse ponto, o Brasil vai ter um IVA de 30%, 40%. Lá tem imposto de patrimônio, IP, que significa que é como se fosse um IPTU, em cima de todo o seu patrimônio, dentro do Uruguai. Por isso que eu não sugiro a pessoa ter muito patrimônio dentro do Uruguai, apenas um apartamento. O que significa isso? Se você é residente dentro do Uruguai, e você tem patrimônio lá, uma vez por ano eles calculam todo o seu patrimônio, tirando algumas coisas, por exemplo, títulos de dívida pública, investimentos no banco, essas coisas eles tiram, você tem uma isenção lá de 115 mil, se eu não me engano, eu posso falar algumas besteiras, porque eu não sou tributarista, eu tenho um baita tributarista uruguai que trabalha comigo, isso eu estou falando da minha cabeça pelo que eu sei, eu não sou advogado tributarista nem contador. Então a partir desses 115 mil você paga imposto, pode chegar de 0,7% a 1,2% e para não residente um pouco mais, do que tem no Uruguai, o que está fora do Uruguai não, aí você não paga. O que está fora do Uruguai, você vai pagar renda financeira, imposto de dividendo e juros a 7%, desde o começo que você chegou lá. O que eles falam que é 10 anos de isenção, é se você aplicar para uma isenção de novo residente fiscal, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai pagar esses 7% de dividendos e juros pelo período de 10 anos mais o primeiro ano que você está sendo residente fiscal, o que significa que são 11 anos, 11 anos ou 10 anos e meio, dependendo ali onde você entrou. E daí, depois desses 10 anos, você vai ter uma contrapartida, que é, se você não aceitou esses 7% de dividendos e juros no começo, você vai pagar 12 depois dos 10 anos. Então, tem uma contrapartida aí. Não é festa. Não é festa. Obviamente que o Uruguai tem várias coisas boas. Por exemplo, você tem nichos de mercado lá que eles estão explorando, que, por exemplo, a área de TI, software, cinema, até essa parte aí de curso, da Hotmart, etc., cai às vezes, que se você está produzindo isso lá, mas tem que ter substância lá, não é empresa de papel, você tem que estar o pessoal trabalhando lá, escritório, etc., produzindo curso, ou produzindo TI, etc., ou você no seu apartamento produzindo TI, você vendendo isso para fora, por exemplo, você não paga imposto de renda. Zero. Então, isso é top. Isso sim é isenção. Mas não tem 10 anos de isenção. É zero. Entendeu? Ou, se você abre uma empresa na Zona Franca, que são mais de 10, 12 Zona Franca, tem duas dentro de Montevideo, duas, eu acho que é isso, e você aplica para um aluguel na Zona Franca, o dono da Zona Franca te aprova, junto com o governo, você tem que empregar uruguaios, 75% da força que você tem dentro, da força de trabalho que você tem dentro da empresa tem que ser uruguaios, e se for de serviço você pode reduzir para 50%, e você tem que pagar apenas o INSS, o Imposto Social dessas pessoas. Fora isso, você não paga imposto de renda, nem ganho de capital, nenhum imposto, zero da empresa, e quando você tirar o dinheiro para você é zero também, de dividendos. Você não paga imposto. E você vive lá bem. Aí sim. Então, repara que não é festa. O Uruguai tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Aí você vai perguntar, tá, mas a esquerda pode mudar tudo isso se ganhar, e esse ano tem eleições lá em outubro, e segundo turno em novembro, e existe a possibilidade da esquerda ganhar lá? Claro, eles trocam o governo frequentemente, a esquerda ficou lá há 14, 15 anos, são cinco anos de governo, a esquerda tem possibilidade de ganhar? Tem, né? Tem. Só que, pessoal, o Uruguai não muda, como o Brasil muda, como a Venezuela muda, não. Essa tributação, essa lei tributária, eles não mudam. Nem a parte econômica, por quê? Porque eles vivem disso. Nem o socialista quer deixar de ganhar dinheiro. E o Uruguai tem essas leizinhas e essa burocracia justamente por isso, pessoal. Para eles ganharem dinheiro. Não quer dizer que seja ruim, porque realmente você está trazendo dinheiro, tem livre fluxo de capitais, você troca dólar por peso lá tranquilamente, não tem um banco central, tem banco central, mas assim não tem, é um banco nacional, né? Mas não tem um banco incomodando você, dizendo, ah, você tem que fazer, toda vez que você manda uma remessa para o exterior, você não tem que passar por uma corretora de câmbio, por exemplo. Você tem essa facilidade. Mas mesmo assim, pessoal, não é festa. Aqui no Panamá, para você abrir uma conta bancária, é extremamente difícil. Eles incomodam para caramba. Mas depois que você tiver a conta aqui, show de bola. tem muito mais liberdade aqui no Panamá do que lá. Então, o que eu sugiro, humildemente, com a minha opinião, é você ter sim a residência por domicílio lá. Show de bola. como um backup plan, se você quiser ter plano B, C, D, se você tiver condições de ir fazendo esses investimentos. E lembra, isso aqui é um ativo. Hoje está barato. E você vai direto para a residência permanente. Diferente do Uruguai, que é de dois anos, você tem que repetir o processo. Do Paraguai, desculpa. Que você tem que... Dois anos provisórios, você tem que repetir o processo depois de dois anos. E aqui no Panamá também é provisório de dois anos. Depois você tem que fazer a residência permanente. Então, isso aqui é ouro. Daqui a pouco eles vão colocar a residência provisória de dois anos e você vai gastar mais. Ou aumenta o preço. Já está aumentando o preço. Eu, quando fiz, demorava quatro meses. Agora demora um ano. Ser residente fiscal no Uruguai é bom? Sim, melhor que o Brasil. Viver no Uruguai é bom? Sim, muito melhor, muito mais seguro, muito mais liberdade. As pessoas são mais educadas. É um outro nível, tá? São muito mais educados do que no Panamá. O nível é muito melhor. Mas a segurança aqui no Panamá é até melhor, tá? Mas, sugiro você colocar o seu patrimônio todo no Uruguai? Não. Não mesmo. Colocar dinheiro numa conta bancária, sim, porque ali você tem isenções. Comprar um imóvel? Tá. Eu, assim, prefiro não viver num imóvel comprado, tá? Mas, eu prefiro estar alugado, porque nos dias de hoje você fecha e vai embora com o seu dinheiro, né? Melhor coisa que tem. Se você quiser, gosta de imóveis, daí sim, compra pra botar em AirBeeBee. Eu acho o melhor jeito de ganhar dinheiro com imóveis. Porque você mistura turismo com aluguel. Ou comprar loteamento, né? Vender depois, etc. Fazer loteamento e tal. Comprar fazenda, fazer loteamento. Isso daí é como se fosse uma empresa, tá? Isso daí no Uruguai é bom, tá? Mas, se você parar pra pensar, o ideal é você até ter a residência fiscal no Uruguai, mas você ter bens fora do Uruguai. Bens fora do Uruguai. Você pode até... O que eu acho melhor? Empresa holding no Uruguai ou empresa holding patrimonial no Panamá? Toda vida, holding patrimonial no Panamá que é muito mais seguro. A gente tem uma estratégia que eu até fiz pra mim de uma empresa holding junto com uma fundação de interesse privado no Panamá que é show de bola. Show de bola. Que é muito melhor do que no Uruguai. Muito melhor. Funciona muito melhor. Quer dizer que eu não botaria dinheiro no Uruguai só se eu fosse residente fiscal, tá? Que até no banco eles te taxam mais essas taxas, né? Essas FIIs. No banco se você não é residente fiscal. Entendeu? O Uruguai é um país top pra viver. É um país legal. É um país que, pelo menos, eles atraem dinheiro. O Brasil espere dinheiro. Não quer dinheiro. O Brasil, sim, é um país comunista. Mesmo que lá ganhem a frente ampla, lá é um país capitalista. Mesmo com uma esquerda no governo. Eu posso dizer isso pra vocês porque eu tenho conhecimento. E a gente atende, né? O tempo todo. Eu faço atendimento junto com o advogado tributarista. Na mesma consulta. E eu escuto a pessoa falando várias vezes. Então, eu tenho... E assim, pessoal, eu não vou ficar dando conselhos de contabilidade ou de tributários pra vocês se eu não tenho essa capacidade. Tá? Nem jurídico. Nem migratório. Aqui, eu sou um economista, estrategista especializado em internacionalização. Certo? Eu faço a estratégia pra vocês e tenho a melhor equipe trabalhando comigo. Parceiros em diversos lugares do mundo. E eu não tenho 70 países pra trabalhar que nem tem empresas aí. Não. Eu foco nos que eu acho que são bons. E oferto. Claro, se você não quiser esses, aí você pode fazer outros. Mas eu foco nos que eu sei que são bons. E eu vou ofertar os que eu fiz pra mim. Estados Unidos. Costa Rica a gente tem, eu não fiz pra mim. Dubai. Que eu acho muito mais ou menos. Que esse daí eu acho mais ou menos, mas a gente faz. Paraguai, Panamá e Uruguai. Esses outros eu tenho pra mim. Estados Unidos também. E alguns estados, tá? Aí sim, eu ajudo vocês. Deixa eu até botar aqui de novo. Aqui na consulta vocês marcam brasileirosemfronteiras.com.br Vocês marcam a consulta comigo. Aí eu vou olhar o caso de vocês específico pra ajudar realmente. Vale a pena você ter residência no Uruguai? Vale a pena você botar patrimônio lá? Quem sabe no Panamá é melhor. Quem sabe você ter residência no Panamá é melhor. Não, Panamá é muito caro. De repente não vale a pena você ir pro Panamá. De repente vale a pena você ir pro Paraguai. De repente é Costa Rica. Não, de repente ao invés de investir em três residências, vai direto pros Estados Unidos. Ou então nenhum desses serve pra você. Tenta ir no Chile. Que eu não faço. Mas vai. Eu não vou vender nada pra vocês que não serve pra vocês. Ao contrário de muito, muito escritório aí. Que vende coisas e eu já vi clientes vindo pra mim e dizem, pá, o cara me vendeu um negócio que não serve pra nada. Entendeu? E ó, cuidado aí, tá? Tem pessoa que mente muito. Ah, eu já atendi não sei quantos mil clientes. Mentira. Porque não tem jeito de você atender mil, tantos mil clientes num espaço aí de... Esse nicho explodiu depois da eleição do Lula. Antes eram poucas pessoas que faziam. Pagam bem, a gente cobra bem, obviamente, porque o negócio é muito complexo. Os outros, de outros países, cobram bastante. Mas é impossível você atender cinco mil clientes, atender dois mil clientes. Não é assim em tão pouco tempo. Agora sim, já atendi aí cento e cinquenta famílias no ano passado pro Uruguai. Só pro Uruguai. Isso é verdade. Entendeu? Consulta sim, atendi só umas mil consultas no ano passado. Consulta. Quer dizer que todo mundo fez o processo? Óbvio que não. Tem pessoas que não tem condição de fazer o processo. Tem pessoas que acabam achando caro. Tem pessoas que enxergam que não é pra elas. Entendeu? Mas é isso aí, é assim que funciona. Certo? Então, pense só. O Uruguai não é festa, pessoal. É um país melhor que o Brasil? É. É um país que você pode investir se quiser? Sim. É um país que você pode não pagar imposto? Zona franca e aqueles nichos especiais. É um país pra você botar todo o seu capital? Não. De jeito nenhum. Beleza? Se você quer diversificar e pagar menos impostos, aprenda a teoria das bandeiras. Que eu fui um dos primeiros a trazer pro Brasil o tanto que a gente tem o domínio. Experimenta. Colocar teoriadasbandeiras.com.br ou .com, você vai cair no nosso site. E a gente vai fazer um site legal pra isso aí. Tá? Esperem. Agora os outros que dizem, ah, a gente é maior portal da teoria das bandeiras. Por que que eles não tem o domínio? Por que que eles não tem o domínio? Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Coloquem aí nos comentários se vocês têm dúvida. Eu tento responder tudo quando dá. Algumas coisas eu não posso responder, que nem preço, por favor. Não adianta perguntar preço. Agende uma consulta, converse comigo. Eu sou também um dos únicos, tá? Praticamente que você... Eu não sou youtuber, tá? Vocês olham que eu não consigo nem editar um vídeo. Não sei. Não sei editar vídeo. Mas assim, eu sou um dos únicos no YouTube, tá? Que se você pagar a minha consulta, você fala comigo. Mil pessoas no ano passado. Pagaram e falaram comigo. Por que? Porque eu tenho que cobrar o meu horário. Paga, tem o meu conhecimento, fala comigo o que você quiser. Certo? Naquele momento você fala o que você quiser. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.